A clínica Pedro Cavalcante é referência no diagnóstico e tratamento de doenças da cabeça e do pescoço. Sua equipe é altamente treinada e oferece atendimento completo. Além disso, a clínica disponibiliza modernos equipamentos que garantem resultados eficientes. São 25 anos de experiência em otorrinolaringologia. E o melhor, são três unidades em ótimas localizações, Firol, Zona Norte e Lagoa Nova. Ligue 4008-5909 ou acesse clinicapedrocavalcante.com.br e agende a sua consulta. Lucas Landrini Costa Filgueira conquistou no último final de semana a medalha de bronze na ocupação mecânica de soldagem no 41º World Skills Competition, realizado em Londres. Trata-se do maior torneio de educação profissional e tecnológica do mundo. Aluno do Senai 7 Ítalo Bolonha, em Mossoró, Lucas conquistou o direito de disputar o World Skills London deste ano após vencer as etapas do Estadual em 2009 e Nacional em 2010 no Rio de Janeiro. Disputaram mil estudantes de 51 países. Parabéns, Lucas. Parabéns ao Senai. Voltamos aqui à nossa entrevista. Henrique, o nosso presidente da federação falou do porto do Mangue, que era uma ideia um pouco diferente do que eu imaginava. Mesmo assim, fica a questão do porto de Natal para atividade turística. Como você vê e o que você pode falar sobre isso? Olha, a Coderno está cuidando já da ampliação desse porto, até que o termo de Natal para atender essa demanda. Quando se fala de novo porto para atender a produção granelheira do nosso estado, de minério de ferro, de cimento, não pode ser o mesmo porto que recebe em exporta contêineres. Então, tem que ser portos diferenciados, de fundamentos diferenciados, de investimentos diferenciados. E aí, Porto do Mangue, município do nosso estado, pela proximidade, até com a refinaria Clara Camarão, Comandaria de Fédio e Curutu, se aproxima mais, portanto, é com a fenda que lá existe, para ser essa nova opção de porto, deixando o porto de Natal com a ampliação que está sendo feita, para atender também a demanda turística. Esse é o quadro que eu acho que vai se definir nos passos de medo. Aí vem uma bandeira, você passa a ter duas bandeiras também na área portuária. É verdade, é uma conquista. Flávio, e a questão da eólica, como é que está hoje a realidade da energia eólica do estado? É uma realidade. Uma realidade. Uma realidade indiscutível. O Rio Grande do Norte firmou-se como um dos grandes produtores de energia eólica do Brasil e, em breve, com certeza, também alcançará essa mesma posição na área de produção de energia solar. Muito bom. Solar. Então, Nelson, a energia eólica é um grande, outro grande vetor de desenvolvimento e hoje é uma realidade. Excelente, presidente. Henrique, para concluir nosso programa, infelizmente o tempo é muito curto, mas você que tem, ao lado da Federação, também com o apoio da Federação, empunhado essas bandeiras do desenvolvimento de forma tão competente, eu queria lhe dar mais um mote para que você empunha essa bandeira. O Rio Grande do Norte, e eu soube disso domingo passado, entrevistando aqui o reitor da UFERSA e o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, que também esteve comigo. O Rio Grande do Norte é cercado por estados que têm, como o Maranhão, por exemplo, duas sedes da Embrapa. Paraíba, duas sedes da Embrapa. Pernambuco, duas sedes. Ceará também. O Rio Grande do Norte não tem uma sequer. Fica essa sugestão para que... O que você me diz sobre isso? Olha, esse é um desafio. O único estado do Nordeste que não tem Embrapa é o Rio Grande do Norte. A alegação é que, por ter o Emater, não precisaria de ter Embrapa. Então, eu disse, mas é que cultura, o ex e o que está. Então, fique com a Emater, nos dê Embrapa. Porque tem muito mais importância regional, importância nacional, portanto, é uma luta nossa, sim, trazer Embrapa para o Rio Grande do Norte. O ministro Mendes esteve aqui agora, na festa do BOE, e, mais uma vez, eu reafirmei essa disposição de termos, como o Ceará, como a Bahia, como o Pernambuco. Nós temos que ter a nossa Embrapa aqui, do ponto de vista de pesquisa, a nível nacional e regional. Vai ser uma vitória também do Rio Grande do Norte. Com certeza, eu tenho certeza que, com a sua competência, as pessoas que lidam com o agronegócio, breve, vão ter... Não, essa briga é boa. Boas, porque a briga é muito boa. Essa briga é uma causa boa, para dizer, briga é uma causa boa. E você já está com esse histórico de sucesso nas causas que abraçam. Apoiado por muitos, né? Meus amigos, então, desejar para vocês, ao término da nossa entrevista deste domingo, desejar a você, telespectador, um ótimo final de domingo, um ótimo início de semana, e, no próximo ponto de vista, teremos um outro encontro importante sobre a realidade econômica do nosso Rio Grande do Norte. Programa Ponto de Vista Oferecimento Sebrae RN Seu sonho é o nosso desafio Consórcio Eldorado Seu sonho sem juros Ligue 4008-6868 Autobras Melhor para você, sempre!